E aí galerinha do meu canal tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos aqui ao New Nerd de Moriyama Sem o gorrinho, por quê? Hoje tem que tá bonitinho assim, né? Que eu vou falar dos dias dos namorados, né? E uma coisa que já me perguntaram, como eu e a Denise, a gente se conheceu, nossa história E eu vou adiantar pra vocês, a gente tá casado há 21 anos E quase 30 anos que a gente se conhece E nós somos, como se diz, namorados até hoje, né? A gente só anda de mão dada E essa é a nossa história que eu quero passar pra vocês que já me perguntaram sobre isso, né? Vamos lá! Eu conheci a Denise numa oficina Três Rios que fica lá na Tiradentes É... Oficina... Chama-se que Mário de Andrade, se eu não me engano Não sei se ainda tem esse nome, mudou, passei lá na frente Ainda tava lá, mas assim, eu não confiei em nome, né? Não sei Foi através de uma amiga que me passou contato Foi... Era uma oficina pra quem já desenha Pra quadrinhos, né? Com um professor chamado Edson Kosminski Nem sei se alguém conhece, né? Mas... Nem sei se ele tá vivo ainda, porque naquela época ele já era um vovô E isso há muito tempo atrás, né? Então... Como eu trabalhava na Abril, existia um teste pra passar Assim, o teste nós iam fazer uma avaliação pra ver a capacidade de desenho de cada um Que não era pra quem não sabia desenhar Era pra quem já sabia e tiver um nível Quando ele descobriu que eu era da Abril Jovem, nem teste eu fiz Eu passei direto Coisa feia, mas foi Foi legal, porque eu conheci a Denise lá, né? E aí o que eu vi O pessoal chegou e falou assim Olha, Roberto, tem uma menina que desenha Disney aqui Aí eu falo assim Ah, você não quer apresentar ela? De repente Ela começa a trabalhar lá como desenhista, né? E eu conheci a Denise Toda desajeitada Óculos com esparadapo Tênis com dois cardaços Todo sujo Camisetão De um jeito meio Meio moleca, né? Com cabelo Assim, o cabelo dela era muito estranho Eu não sei Me chamou a atenção Eu olhei Sabe quando você olha assim E falou Eu já vi essa pessoa? Deve ser de vida passada Não é possível Porque eu olhei e falei assim Gente Eu criei uma afeição por ela Estranho Porque Eu não era apaixonado por ela Me chamava a atenção Aí Eu levei ela pra conhecer A editora Abrilmo Onde ela se tornou Roteirista Freelancer Tem várias histórias Inclusive uma história lá Que é muito interessante A revista Foi lá fazer uma matéria E ela Era a única roteirista Que estava lá E ela entrou na matéria Como se fosse Roteirista fixa Acredita? Os roteiristas não ficaram muito contentes não Mas Era a única que estava lá Foi legal Assim a gente começou A ficar amigo Ficar um amigo durante um ano E fomos jogar RPG na casa de um amigo De uma amiga Na verdade Juntamos todos os amigos Fomos pra lá Foi aí que E a gente resolveu que ia namorar Só que assim Olha só Olha só como Eu sou pilantra Eu ia nessa época E ia trabalhar pro Japão E eu queria ter uma namorada me esperando Então eu resolvi Eu não era apaixonado Eu gostava da Denise Mas como amiga Mas eu não estava apaixonado por ela não Aí eu falei pra ela Vamos namorar Porque aí sei lá Eu queria ter alguém Me esperando Assim Que não fosse pai e mãe E que esses daí Tem um amor incondicional pra gente Diferente de alguém Estar apaixonado Eu falei Eu vou ficar lá Sei lá Uns dois anos Depois eu volto Acabei não indo pro Japão E aos poucos A dedezinha Começou a conquistar meu coração Foi quando Eu me apaixonei de verdade Né Depois Desse tempo Depois de um ano de amizade Começando a namorar Depois de mais ou menos Uns seis meses Eu estava assim Apaixonado por ela E essa paixão Só aumentou Aumentou E está aumentando Né Hoje em dia A gente Quem conhece a gente Sabe que Nós somos chiclete Ou a gente está abraçado Andando Ou de mão dada Raramente vocês vão ver a gente Andando Separadamente Nosso relacionamento É de namorado E aqueles namorados Que Não aguentam viver Longe um do outro É assim Até hoje E é gostoso O negócio É gostoso Muita gente fala Que é sufocante Mas pra mim Gente do céu Quando eu saio Pra algum lugar Eu quero voltar logo Pra encontrar ela Sabe Pra dar um beijo Um abraço Nela E assim Todo dia Às vezes Eu vou Pro centro da cidade Resolver algum problema Eu volto correndo Sabe Tomou meu banho Pra me higienizar Aí eu abraço ela Nossa A gente fica abraçado Um tempinho Pra matar a saudade A gente já brigou Brigou Ficou uma meia hora Sem falar Acho que foi o máximo É Meia hora Sem se falar Foi a nossa maior briga A gente teve Crise De seis anos De casamento Não sete Mas isso Parece que aumentou A nossa união Ao invés de separar E é gostoso Eu sempre falo Que é mais fácil Você sair por aí Conquistar uma mulher Por dia Do que conquistar Mesmo a todos os dias E é um prazer Aí a gente Ficou noivo Casamos Naquela época Eu acabei De ficar desempregado Aí usei O dinheiro Fundo de garantia Pra casar E acho que foi A melhor coisa Que eu fiz na minha vida Nunca me senti tão feliz A partir do momento Que eu me casei Eu comecei a viver Ao contrário De muita gente Foi Deixei o cabelo Ficar comprido Sabe Meu pai ficou bravo Falou assim Agora vai usar saia E aí que eu comecei A viver Minha vida de adolescente Depois que eu casei Eu fui fazer o que eu queria Não tinha que dar satisfação Pra ninguém Só pra ela Nossa Foi demais Aí Eu vou contar pra vocês O Lula de Mel A Lula de Mel foi bizarra Bizarra Sabe o que é bizarro A Lula de Mel A gente A gente Assim Eu A gente se casou Porque eu tinha perdido o emprego E nessa época A firma tava falindo Aí começou a dispensar todo mundo Consegui receber o meu Graças a Deus E foi a época que eu entrei Na tiptop E o meu chefe O futuro chefe Perguntou Você é casado ou solteiro? Eu falei assim A partir desse sábado Eu sou casado Que ainda sou solteiro Sábado a gente vai casar 30 de janeiro De 2000 Tem muita gente Que nasceu nessa época E a gente foi casado E aí meu chefe Falou assim Moriyama Nossa naquela época Pouca gente me chamava Moriyama Falou assim Roberto O grande problema É que Eu acabei de casar Eu sei o problema Sua esposa Não vai ficar feliz Se você For trabalhar Já na segunda-feira Pega uma semana De descanso E na outra semana Você começa Você tá contratado E eu falei Júlio Foi no almoço Uma semana Depois Pimba Trabalhar Beleza Porque eu tô super feliz Aí Fui Procurar Onde Passar lua de mel Em São Paulo mesmo Não dá pra viajar Por causa disso E a gente tava Com pouca grana Aí eu fui Contratei os serviços Do Hilton Hotel Que ficava na República Hoje em dia É uma faculdade E fomos pra lá Depois do A gente não fez Casamento Católico Que a gente teve Pelo fato De eu não ser católico Gerou um problema De dinheiro Porque eu tinha que fazer um curso Pegar alguns nossos padrinhos Também não eram católicos E aí A gente falou Vamos fazer na igreja Tal E aí Tinha que Fazer Tipo Eu tinha que fazer Batismo Fazer um monte de coisa Nossa senhora A grana foi pesada E aí E aí A gente resolveu Fazer só no cartório Porque Tá de grana mesmo Porque o sonho De qualquer um Casar na igreja Aí beleza Fomos Casamos no cartório E fizemos uma festa Na festa A gente fez a entrada Tudo Ficou bonito Eu fiz o agradecimento Que minha mãe Tinha falecido Aquele ano Então Ano passado Foi bem próximo Do nosso casamento Que ela faleceu Aí eu fiz uma homenagem Pra ela Meu pai ficou super emocionado E beleza Casamos Aí a tia da Denise Levou a gente de carro Ela amarrou um monte O namorado dela Na época Amarrou um monte De latinha De óleo Atrás E o negócio pegou fogo Quando começou a bater Por causa do óleo Gente Quebrou um fogaréu E o pessoal gritando Que ela estava pegando fogo Atrás do carro E as latinhas Pegando fogo Aí Chegamos no Hilton O pessoal gritando O Nups já chegou O Nups já chegou Descamos com o cocaíno Do lá E a gente ia ficar Uma noite de Nups Tipo A gente chegou A noite Da tarde pra noite Praticamente a noite Acho que era Acho que era Amas nove horas da noite Não foi da tarde pra noite E aí É A gente ia embora No dia seguinte Beleza Tinha essa opção Tinha Mas não sei se hoje tem Gente Eu esqueci Ah Era pra entrar Com a Denise No colo E a gente Tava cansado Eu tava com fome Quem já fez Fez casamento Sabe O noivo E a noiva São os últimos A comer Porque tem que dar Atenção pra todo mundo Você não consegue comer Você não consegue fazer nada Mas não você consegue Pegar um pedaço do bolo E tava com muita fome Aí fomos Entramos no quarto Tudo Em cima da cama Tinha uns roupões Dois roupões Lá Do hotel E aí Depois Assim Em cima da mesa Tinha flores Tinha frutas E champanhe Eu comecei a comer As frutas E beber o champanhe Adivinha o que que deu Eu fiquei de fome Eu fiquei Capotando De fogo A Denise olhou pra mim E falou assim É ali Né E aí a gente falou Vamos tomar banho Depois a gente vê O que acontece Aí a Denise Tava de véu Ela tirou o véu No chão Encheu de arroz O chão Gente Aquilo começou a escorregar De uma forma Aí beleza E eu de fogo Aí Olha só Nessa época Em 2000 A gente A gente A gente tá acostumado Com o Sesc Um monte de coisa Então vocês vão ver Com o caminhar da história Vocês vão achar estranho Por quê? Porque naquela época A gente não Era acostumado Com piscinas Por exemplo De apartamentos De condomínios Ou mesmo A gente tá acostumado Com piscinas de Sesc Saunda de Sesc Coisa e tal Aí foi lá Vamos tomar banho E recebemos Uns sachezinhos De espuma Para hidromassagem Só que a gente Não tinha hidro Nosso quarto Eu não sei por que Aquilo tava lá Então a gente pegou Encheu a banheira De água Eu fui Joguei Eu queria fazer espuma Tomar banho De espuma E não fazia espuma Aquele negócio Falei Né Lá Na banheira Eu entrei Meu Eu levei um capote Porque tava Virou um lodo Aí eu garrei na cortina A cortina caiu Arrebentando a cortina Caiu em cima Da estante da toalha Aí voava E aí O que aconteceu? As toalhas foram Tudo pro chão Molhou tudo Resolvemos tomar um banho Na chuveira Aí fica Quente Frio Quente Frio Tá Frio Tá Quente E Tomamos banho Aí sobrou o que? Uma toalhinha de rosto Sabe? Nem a toalhinha É pequenininha Assim Sabe? Aí enxugamos com ela E aí eu e a Denise Enxugando com aquilo E Peraí Enxugamos de novo Né Porque eu tinha Cade no chão Já era E Fomos pro quarto Né Eu fui guardar as coisas E eu Nossa Tinha O cofre Era muito caipirão Eu não sabia das coisas Aí eu peguei o cofre E eu Tão bêbado Eu achei Que aquilo Bêbado com champanhe Acredita? Porque eu não tinha comido nada Eu achei que aquilo Era um microondas Pra secar a meia Caraca Coloquei lá E digitei O tempo que eu queria Ou seja Trancou com a meia Lá dentro Aí eu liguei Pra recepção Então É Aconteceu de Fechar o cofre E Não sei a senha Ah Estamos mandando Técnica Não Mas peraí Me explica como abre Não A gente não pode Senhor Estamos mandando Técnica Caió E aí ele veio A Denise já estava No bar da coberta Ele veio Com licença Com licença Ele parou Olhou Pegou a meia Sua meia Senhor Aí Obrigada Que caiu aí dentro A gente fechou Sem querer E aí o cara Foi embora Achando super estranho Mas beleza E A gente pediu Café da manhã A Denise pediu Café da manhã Americano Porque nessa época Ela já tinha ido Duas vezes Para a Disney Então tinha Sentido muita falta Do café da manhã Que ela gostava E pediu Beleza Aí fomos Finalmente Deu tudo certo Graças a Deus Não vou entrar em detalhes Nesse caso Aí Olha só Tomamos o café Sobrou muita coisa Muita coisa Aí a gente Puxa O nosso Pacote Era só Para o café da manhã Não incluía almoço E a gente ia embora À tarde Ao invés De a gente sair Para almoçar Fora Não Então a gente Resolviu Que a gente Ia esconder As coisas Então pegavam Tudo que sobrou E começavam A colocar Dentro dos armários Jogar lá dentro De fechar De fechar Para que A gente sabia Que se deixasse lá A coopera Era vir E levar tudo embora Aí fomos Para a piscina Pegamos Tudo era cartãozinho Já naquela época Para acender a luz Para abrir a porta E aí fomos Pegamos um cartãozinho A Denise Nessa época Ela tinha um chapéu Hoje em dia Eu não ligo não Mas antigamente Tinha uma vergonha Que era tipo Do Seu Madruga Que ela usava E a gente pegou Todas as coisas Tipo bronzeador Óculos de mergulho Óculos de mergulho E aí colocamos Numa sacolinha De supermercado No Hilton Hotel Um hotel de luxo Naquela época E aí fomos Para a piscina A gente ficou Acho que No quinto Sexto andar E a piscina Acho que era No décimo Décimo primeiro Uma coisa assim Aí fomos E aí fomos lá Olhamos E aí Onde a gente vai se trocar Aí eu vi a sauna Vamos lá Porque lá tinha os armários Aí aqueles velhos Tudo aluno pelado Com uísque na mão Com charuto Sabe E a menina lá Que ficava tomando conta Não estava nem aí Ficava lixando a unha Parecia coisa de filme Caraca E aí eu fui Abriu a porta do armário Para me trocar Tudo E guardei as coisas lá dentro Aí eu peguei a toalha Né E o roupão E saí Aí a mocinha Por favor Esse roupão Não pode sair Para fora não Tem que ficar aqui Eu falei assim Mas como faz Né A gente vai para a piscina Pode deixar as coisas Do lado Que ninguém rouba Eu assim Sério? Aí beleza Fomos lá Deixamos do lado E fomos para a piscina Gente A piscina estava Muito gelada Porque imagina Estava um sol danado Quente Era verão Só que a piscina É elevada Imagina Gente Estava um gelo Estava cheio de gente Muita gente estrangeira Né Naquela época Não tinha contato nenhum Com estrangeiros Como tem hoje Então ficava assim Tipo Nossa Então a gente resolveu Entrar na água Ninguém estava entrando na água Aí pegamos óculos de mergulho E entramos Tinha um senhor Eu acho Pelo xingamento Que ele fez com a gente Eu acho que ele era alemão Porque ele viu a gente Dentro da água Ele começou Se exercitar E ele deu um pulo na água Eu descobri que ele era alemão Pelo xingamento Que ele falou Olhando para a gente Porque ele saiu pulando Da água Que estava extremamente gelado Ela falou Poxa Esse alemão está acostumado Com água gelada Não sei se O inverno deve ser feio Mas não sei Ele xingou a gente Para caramba Beleza E eu vi um cara E eu falei assim Denise Aquele cara Ele é jogador de futebol Eu não sei quem é Até hoje Mas eu tinha certeza Que o cara É jogador de futebol Eu falei Ui Aquele cara é brasileiro Ele é jogador de futebol Deixa eu falar com ele Aí a máquina Era de filme Sabe Ele fica rodando E bater a foto E fomos lá Pedi para ele Tirar uma foto Da gente E eu falei assim E aí Tudo bom? Tudo bom? Você pode tirar uma foto? Nossa Ele levantou Ou não Pois não Pois não Ele estava com a esposa Namorado Não sei E aí ele começou a ajeitar o cabelo Se arrumar Aí eu dei a máquina para ele E ele ficou assim Sabe Tipo Apareceu um monte de interrogação Em volta dele E ele achou que era para tirar foto com ele Aí ele tirou foto da gente Foi muito bizarro Depois eu fiquei sem graça Eu falei Dênis Acho que ele pensou que era para tirar foto com ele Aí beleza Fomos descer Queimamos a perna para caramba Nossa Como queimamos? Porque a gente ficou deitado no tempão Resolvemos descer Para ir para o quarto O que aconteceu? O cartão não funcionava Fui até o bar Falei assim Por favor Nosso cartão não está funcionando Você tem ideia de como ajudar a gente? A gente está hospedado em tal Mostrando o cartão Aí ele falou assim Olha, ele não vai funcionar Porque pelo jeito Ele pegou na mão Falou assim Está muito quente o cartão Ele desmagnetizou É isso E aí Falou Vocês vão ter que descer na recepção E recarregar ele de novo Aí descemos Meu Deus do céu Eu estava tendo coquetel Todo mundo Eu lembro que nem palitão Era fraco Sabe? E a gente olhou Eu e a Denise Daquele jeito de chinelo Com o saquinho de supermercado Ela com um chapéuzinho De ser madruga Era fosforescente ainda Era verde fosforescente E aí fomos Pedi para o cara A camiseta estava furada Aqueles vezes Estavam zoando Pedi para magnetizar Olha, somos hóspedes Tudo Estava aqui Aconteceu Ah não O senhor não E magnetizou de novo Aí subimos Pegamos um elevador Com dois casais Com dois casais Com o cara todo de fraco Nem palitão Era fraco A moça toda produzida Eles estavam subindo também Que acho que era uma convenção Alguma coisa A cara dos dois casais Olhando pra gente Meu Deus do céu Minha gente sem graça E aí beleza Subimos Tomamos um banho Estava tudo arrumado As cortinas Novas cortinas Sabe Toalhinhas A estante foi recolocada Sabe Mas não tem São colocou Dizem que a gente quebrou tudo Sabe E o pessoal De xingar da gente Pra caramba Então fomos lá Tomamos um banho Tudo Vamos comer as coisas Quando abrimos Quando abrimos Os armários A comida Estava toda arrumadinha Tudo assim Eles arrumaram tudo Inclusive a comida Que a gente pegou Que a gente tirou lá Pra uma guardaça Os pãozinhos Tudo em cima do outro Porque era só quarto Não era flat Nem nada Então ficou lá E a gente Meu Deus Eles arrumaram a comida Que a gente guardou É a gente apagado Nosso direito Mas é síndrome de pobre Isso aí E aí comemos Esperamos um pouquinho Aí fomos voltar Vambora Gente Coloquei short Coloquei tudo Cadê o tênis Eu e a Denise Esquecemos o tênis Vambora de chinelo Aí a Denise falou Eu não quero Desse de chinelo A gente já passou vergonha Aí eu falei Nossa Senhora Como que eu vou fazer Resolvemos Colocar a roupa do casamento Todo amassado Tudo amassado Tudo amarrotado E desceu Sabe Eu acho que era melhor Eu teria esse de chinelo Acho que era bem mais legal Aí fomos pagando Toda conta Graças a Deus Não cobraram A estante quebrou Não cobraram a toalha A cortina que a gente rasgou Sabe E cobraram só Normal E aí na hora que A gente estava indo Saindo Veio o rapaz Pegou a mala Falou assim Senhor Aeroporto Eu falei Não Pirituba Naquela época A gente morava Em Pirituba Gente do céu Que vergonha Que vergonha Que vergonha Essa foi Nossa aula de voa de mel E desde então Eu e a Dedezinha A gente é um casal Super feliz Logicamente Tivemos altos e baixos Mas assim Uma coisa que eu falo Você tem que investir Na pessoa que está Sabe Não adianta falar Tipo A gente pensou em casar Não para separar A casar para ficar Para o resto da vida Então a gente foi adaptando Os defeitos dela Hoje em dia Para mim Deixam ela especial Outra coisa também Eu tenho na minha cabeça Sabe Depende da gente Tudo Depende da gente Nunca é culpa do outro É culpa da gente Sabe Porque é a gente Que vai levar ao casamento E os dois Têm que pensar Da mesma forma Se não Um fica jogando Culpa do outro Não sai disso Só vira brinco Então nós dois Pensamos iguais A gente é muito parecido Graças a Deus Que não fisicamente E se não Eu não quero casar com ela Se eu tivesse essa cara Putz E aí Ela pensa que nem eu Então Às vezes A mulher certa Pode ser a errada No futuro Por causa da gente Por causa dos dois Eu falo a gente Porque nós dois Nós dois Temos que entrar comprometidos Cada um com essa parte E A mulher certa Pode se tornar errada E a errada Pode se tornar certa Depende da gente Por isso que esse negócio De falar Sempre botar a culpa No outro Sabe Isso faz O relacionamento Desgastar Então a gente Tenta Nós dois Se tem alguma coisa errada A gente senta Conversa E vê como Podemos melhorar Isso Né E é isso aí É Esse é nosso relacionamento Eu e a Dedezinho A gente é hiper Super apaixonado Um pelo outro Já vieram Várias pessoas Já vieram falar com a gente Pessoas mais velhas Né De falar que a gente É um casal bonitinho Que sempre tá abraçado Sempre tá de mão dada E a todo momento Né E isso incomoda Muita gente Precisa ver Tem gente que achar ruim Da gente Na estação Quando eu e a Denise Trabalhava Fora Hoje em dia A gente tem Nossa própria agência É Ficava assim Eu ia me despedir dela Eu abraçava Dá um beijinho Ficava abraçado Conversando com ela Até a gente se despedir Isso incomodou Algumas pessoas De uma forma Tem uma moça Que trabalhava lá perto Tinha uma banquinha E ela começou A xingar a gente Passava gente Falando assim Que isso Isso aí na casa Não Isso é amante Não pode ser Sabe Incomodava as pessoas Até hoje Minha felicidade Com a Denise Incomoda As pessoas Mas assim Eu aprendi a não ligar O que importa É nós dois E é isso aí É isso Algumas pessoas Perguntaram Sobre A gente É isso aí O Dedezinha É uma pessoa Uma pessoa Muito cabeça Ela é Uma pessoa De negócios A Denise Sempre fala Que ela me ensinou Responsabilidade E eu ensinei ela A ser criança Porque eu tenho Responsabilidade Pago minhas contas Tudo Mas eu sou sempre Um molecão Um brincalhão E ela era mais séria Ainda continua séria Mas ela aprendeu Um pouquinho Esse lado de criança Que ajudou ela demais Sabe E hoje em dia Sabes isso Um casalzinho feliz Que Apaixonados Né 21 anos de casado Mais de 30 juntos Em samba Desse jeito Hiper Super Apaixonados Então Falou 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 E é a nossa história Tchau Um beijão Para vocês E Tchau Fui Ah Como o próximo Né Tchau